E fala galera, beleza? John John aqui. Então vamos lá, né, jogar um Metal Slug X ou Metal Slug X. Essa não é a primeira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, já deve ser a quinta. Mas vamos lá, vamos reviver aqui o Nostálgico Metal Slug. Vamos lá, de Marco. Tô jogando aqui a versão do Xbox One, tá beleza? E... Vamos lá então. Aqui eu já... Se eu jogar muito bem aqui, vocês já sabem o porquê, né? Não é a primeira vez que eu tô jogando essa fase. Então... Tome. Isso. Isso. Lembrando aqui, velho, esse jogo dá uma nostalgia bacana em mim, mano. Porque eu jogava ele muito no Playstation 1 com o meu primo, no Playstation 1. Era um dos jogos, espero, meu jogo favorito lá. E ele... E ele... Twist Metal. Não sei quem lembra aí do Metal... Do Twist Metal. Joguinho de carro e tal. Eu gostava de um que chama... É... Twist Metal Small Brawl. Era da hora. Junto com esse jogo aqui, eram os meus preferidos players. Muita nostalgia quando eu jogo. Opa. Calma. Isso. 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 Opa. Aqui. Thank you. Ok. Isso. Morre, maldito. Isso. Ixi. Isso. Thank you. Opa. Vamos. Opa. Opa. Calma aí. Vamos. Eita, acabou. Mata, mata, mata. Isso. Nice. Boa, hein. Boa, hein. Boa, hein. Boa, hein. Pegou uns abacate aqui. Parece um abacate, né? Eita. Isso. Calma. Ih, cenoura e osso. Ih, cenoura e osso. Eita. Isso. A nossa gameplay eu tava falando que tem esse bebezinho ali, olha lá. Ele sai do... De dentro do... De dentro do... Do bagulho dos caras, olha lá. E não tem como fazer nada. Não tem como interagir com ele, bebezinho ali. Mas ok, né? Ih, calma. Obrigado. Obrigado. Ok. Isso. Vamos alinhar bala nesses malditos. Ai. Nossa, eu quase escutando esse tiro ali. Ele me xinga. Ele me xinga. Ai, ai. Eu sempre tento traduzir pra mim, sempre eles falam ele me xinga. Essa é a minha tradução do que ele fala. Ele me xinga. Opa. Isso. 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 Nice. Ih. Muito chefe agora. Opa. Opa. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Nossa, eu tô mentindo demais agora. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Aí não. Aí não, hein, galera. Vamos, vamos, vamos lá. Ai, eu vou morrer. Nossa, eu cheguei pertinho ali daqui. Como é que era possível morrer? Ai. Nossa. Nossa, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar passar isso aqui sem morrer. Vamos lá. A gente, a gente, né, não é pro player nesse jogo aqui não, mas a gente tenta. Isso. Nice. E eu acho que eu consegui pegar todos os bichinhos aí da fase, hein, galera. Caraca, se eu não peguei todos eu peguei um bocado. Caraca, hein. Agora eu joguei. Na primeira vez que eu joguei também... Ah, na primeira vez que eu joguei eu consegui pegar todos. Aí sim, hein. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E olha, eu só vou continuar fazendo o vídeo desse jogo aqui se vocês quiserem, beleza? Aí eu termino a série. Vou fazendo... É... Postando o vídeo de cada estágio, beleza? Se vocês quiserem, vocês comentem aí se vocês querem que eu faça, beleza? Então é nóis. Tchau, tchau.